No papo de redação hoje a gente vai falar sobre o empreendedorismo feminino no universo outdoor que tem uma empresa que está fomentando. A gente vai passar por cima da notícia do Everest, que está na época da temporada de farofeira do Everest. Vamos falar sobre um curso, um conservatório que vai ter para fotógrafos, ministrada por um fotógrafo excelente, e os canais de YouTube que a gente recomenda para que você possa ampliar o seu conteúdo de coisa outdoor. Vamos nessa! Queria começar pelos agradecimentos, principalmente para o Davidson Silva, que deixou um recado muito simpático. Acho que a gente foi o único meio de comunicação brasileiro a fazer homenagem ao L-Stack de uma maneira mais ampla, não só citando, copiando fonte por aí, igual teve site que fez. Davidson, muito obrigado pela sua mensagem. Se você quiser deixar mais mensagens, sinta-se à vontade. Vamos começar com as indicações de canais agora. O primeiro canal que a gente vai indicar, na minha opinião, é o melhor canal de escalada que existe no YouTube mundial, que é o canal Encordados, Encorda dos de Espanhol. O canal é espanhol do Leandro Partalo, ele tem mais ou menos 20 mil assinantes no canal dele, varia bastante de semana para semana. Ele sempre fala sobre dicas de escalada, técnicas, ele foca muito em técnica. É um canal completo, é um canal que todo mundo deveria acompanhar os vídeos de técnica que ele publica. Além disso, ele publica semanalmente mais e mais vídeos a respeito das pessoas que deixam o recado lá. É muito interessante, o canal é em espanhol, tem que fazer um esforço para aprender espanhol. E recomendo fortemente que siga não somente o canal dele, que tem 20 mil assinantes, mas também o site dele, que tem mais ou menos umas 14 mil e 400 visitas por mês. Acesse aí, é o Encordados. A segunda dica de vídeo, a gente já publicou até mesmo uma entrevista com as pessoas que fazem parte desse canal, que é o This is for Matilda. A Matilda é a Kombi barra motorhome que o Germano e a Paula construíram em 2004. Eles têm um canal do YouTube, é muito bonito o canal do YouTube deles, a qualidade da imagem, a qualidade gráfica do canal, muito bem cuidado, ele não é jogado de qualquer jeito. Eles não apelam colocando foto de coisa que não tem nada a ver com vídeo. Eles não lotam o canal dele de vídeos inúteis. É bem interessante. Fica a dica para vocês do This is for Matilda. Uma outra dica que a gente tem para dar é a residência de fotografia. Não é bem como se fosse um curso de medicina que você faz residência, é mais um conservatório. Esse conservatório, essa residência de fotografia vai ser ministrada lá no Canadá, no Parque de Banff. E nada mais, nada menos que o Cory Richards é que vai dar o curso. Ou seja, é a mesma coisa de você fazer um curso de fotografia em preto e branco com o Sebastião Salgado. O Cory Richards é um dos melhores fotógrafos outdoor do mundo e talvez um dos melhores fotógrafos outdoor da história. Ele é uma pessoa assim fora do normal. O curso vai acontecer em setembro, ele está com matrículas abertas e o deadline para fazer essa residência é até junho. Então se você tem interesse em fazer um curso de fotografia com uma pessoa que é acima da média, esse é o momento. Você tem até junho para fazer. O link está aqui embaixo e recomendo bastante. Agora vamos dar uma passada nas notícias do Everest. Está a temporada do Everest, a temporada farofeira do Everest, que vai um monte de gente que na verdade quer muito mais aparecer do que fazer montanhismo. A primeira coisa que chamou a nossa atenção foi algo até bastante curioso. Foi um casamento que aconteceu lá no campo base do Everest. O casamento foi da Ashley e do James, que os dois tem mais ou menos 32, 35 anos cada um. E eles resolveram fazer o casamento lá no campo base do Everest. O campo base do Everest está a 5.324 metros acima do nível do mar. Então eles pegaram, fizeram uma adaptação, fizeram um trekking desde lá de Kathmandu até no alto lado do Everest. Isso demorou três semanas de aclimatação até eles chegarem na base do Everest. O curioso é que não foram eles que tiveram a ideia. Quem teve a ideia foi o fotógrafo, o Charleston Churchill. O Charleston Churchill teve a ideia, também é montanhista, também queria ir lá no campo base do Everest e tirou as fotos do casamento dos dois. O casamento dos dois aconteceu lá. As fotos não usaram como aqui, as fotos deles estão lá. O link a gente vai colocar aqui embaixo. Assim como a reportagem do site brasileiro que publicou sobre esse casamento. E aconteceu lá no campo base do Everest. Ou seja, não é um lugar que as pessoas vão somente fazer montanhismo. Vão para casar, vão para aparecer e assim por diante. A nota triste que a gente tem para dar é a morte do senhor de 85 anos. O senhor de 85 anos, ele foi para o Everest para ele bater um recorde de um outro japonês, também idoso, que foi estabelecido em 2013. E aí entrou em discussão, como poderia ser diferente, o que é que vale a pena? Você ficar quebrando o recorde ou você estar na montanha? Uma pessoa de 85 anos, ele tem uma saúde um pouco mais fragilizada do que uma pessoa, por exemplo, de 40, de 30, de 20. Então isso vale para a gente ter a consciência de que até onde vai esse montanhismo farofeiro do Everest. A última notícia que chegou no nosso radar a respeito do Everest é que finalmente fixaram cordas na face norte do Everest. O que significa isso? Que a ação do homem rebaixou a dificuldade da montanha. Então se você está acompanhando alguém que está na face norte, que está contando história de que vai fazer a face norte, a primeira mulher, a primeiro homem, a primeira idosa, o primeiro cachorro que vai chegar lá no topo do Everest, é porque colocaram cordas fixas agora da face norte do Everest. Fique atento que colocando corda fixa, a dificuldade de você chegar ao topo do Everest pela face norte ficou no chão. Qualquer um chega. E aí eu acho interessante de todas as notícias que a gente deu. Você viu alguma vez, alguma notícia, esses dias, tirando aqui na revista Blog Descalada, falando do lixo do Everest, daquela vergonha que é o lixo do Everest, daquela porcaria deixada lá por publicitário, por modelinho, por apresentador de TV que fica lá para ganhar currículo para fazer palestra? Não, né? Ninguém até agora tirou uma foto mostrando, estou carregando o lixo do Everest para baixo. Fica de olho porque estão passando a conversa em você. Um outro assunto que chegou no nosso radar foi a respeito de mulheres empreendedoras no universo outdoor. A rede de lojas rei dos Estados Unidos está com uma iniciativa para incentivar o empreendedorismo de mulheres no universo outdoor. Sim, é importante ter mulheres tendo o mesmo cargo que homens, etc. Isso é indiscutível e a gente não vai entrar no mérito. O mais importante aqui é uma empresa incentivando o empreendedorismo de mulheres. O que é esse empreendedorismo de mulheres? São mulheres criando novas empresas, criando novos, explorando novos nichos de mercado. Para quê? Para que elas também consigam esse empoderamento e dar uma outra visão, uma outra ótica, um outro caminho para o universo outdoor. A iniciativa da Rei está em uma série de vídeos que ela está disponibilizando no canal dela no YouTube. O canal dela está com o link aqui embaixo na descrição. Então fica de olho porque é importante também trazer esse empreendedorismo aqui para o Brasil. Se você tem uma ideia, se você sabe que tem potencial a sua ideia, implementa ela porque o universo outdoor precisa. Não somente de mais mulheres. Precisa de mulheres empreendedoras. Se você gostou do vídeo, dá like aqui embaixo. Isso é muito importante para divulgar o vídeo, para que alcance a timeline de outras pessoas. Assina o canal, clica no sininho para você receber as nossas notificações por e-mail. E não deixe de assinar as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e no Twitter. Um abraço e até semana que vem. Um abraço e 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 um abraço.